Pugzinho pra pôr em prática, professor. Será? Vamos ver que horas que eu tenho que sair aqui. Vou lá na casa do Daddy hoje. Cara, eu te mandei pra gente vir no Zinc, tomar café e assistir jogos juntos. Não por causa da Fox em casa, seu safado. Uau, vazou, hein? Vazou, hein? Lê. Que horas vamos lá? Chagou de safado, hein? Ih, chagou de safado. Vamos citar de novo. Cara, eu te mandei pra gente vir no Zinc, tomar café e assistir jogos juntos. Não por causa da Fox em casa, seu safado. Ué, ela mandou uma foto da televisão. Uau, vocês tem que me defender agora aqui, galera. Ela mandou uma foto da televisão. E ela falou, tá passando o jogo da Copa. E eu falei, não temos Fox em casa. Porque eu tava tentando achar o canal da Copa e não tinha aqui Copa pra assistir na sala. E eu falei, não temos Fox em casa. Então ela falou, gente, eu não tava falando do canal, eu queria te chamar pra tomar café. Se quer chamar pra tomar café, precisa escrever as palavras. Ei, gostaria de tomar café com você em tal lugar. É difícil a comunicação, né? Eu preciso colocar letiz pra jogar CS, velho. Não tem como eu... Eu não vou smoker a banana se não falar pra smoker a banana. Eu vou guardar meu smoke, velho. Se você passar uma foto da televisão com o jogo, como é que eu vou saber que você tá querendo tomar café lá? Tem que falar. O homem não vai pensar essas coisas todas. Tô enganado? No relacionamento das pessoas com o que você fica querendo adivinhar. Eu não vou saber se você quer... Vamos jogar CS, velho. Não tem como adivinhar. Não tem como adivinhar. O mundo... Será que o Jamie pensaria que ela tá querendo tomar café lá, velho? Talvez o Jamie estivesse no próximo nível, velho. Tchau. Tchau. Tchau.